Aqui a coisa começa a ficar divertida. A gente vai ver como é que a gente combina componentes que rodam na web a partir de um protocolo de mensagens e eventos que são trocados entre eles. Eu sou o André e esse é um vídeo que faz parte de uma série em que eu estou ensinando componentização e reuso de software. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse antes de assistir esse aqui em que eu vou falar especificamente sobre web components. Então, apenas relembrando, eu não coloquei aqui mas eu vou abrir aqui agora porque eu acho que é importante. Hoje, no vídeo anterior a gente falou da parte de mensagens e nessa parte de mensagens eu falei que a gente partiria de uma arquitetura, novamente voltando a esse slide aqui, e da arquitetura a gente iria em direção ao componente, sempre seguindo essa lógica dos componentes. E aí eu apresentei o estilo arquitetural baseado em mensagens, não é isso? No vídeo anterior, eu apresentei lá um monte de coisa e dentre outras coisas lá no final, correndo, 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 eu mostrei o exemplo em que eu tenho um barramento, né, e um monte de componente usando tópicos e assinaturas, né, conseguem trabalhar de forma compartilhada, inclusive com uma hierarquia de tópicos, etc, etc. É dessa arquitetura que a gente vai partir hoje, né, só que agora eu quero mostrar um exemplo prático nos web components. A minha intenção aqui não é aprofundar componentes web, a gente ainda vai ter mais oportunidade de falar sobre eles, eu vou falar mais superficialmente, mas eu vou dar uma pequena introduzida pra gente, porque a gente vai usar eles como exemplo hoje. Então a ideia aqui dos web components é de uma visão que nasceu do HTML5, que a web é uma plataforma, onde você desenvolve coisas sobre ela, tá, e aí os web components definiram um conjunto de padrões e APIs que rodam sobre essa plataforma web e ela permite que você pegue tags, aqueles elementos HTML que você está acostumado e transforme esses tags em componentes, na chamada de componentes que você pode inclusive combinar, tá. Então a gente vai usar isso aqui hoje pra fazer um exercício daquele estilo arquitetural de mensagens e broadcasts que eu acabei de mostrar. Pra fazer isso na prática, como tudo é desenvolvido em JavaScript, você vai entrar, você tem, esse primeiro endereço vai te levar pra o DCC Playground e o segundo endereço vai te levar para o guia de referência dos DCCs. O que que são os DCCs, né, então a sigla já tá introduzindo, é Digital Content Components, tá certo? Esse é um framework de componentes que eu desenvolvi e que eu tô escolhendo aqui pra essa aula porque eu acho que é uma das formas mais acessíveis de você aprender a usar web components. Então eu tenho esse framework de web components que eu desenvolvi, essa aqui é a documentação dele, então você pode olhar aqui a documentação e pegar coisas aqui pra aprender, tá certo? Tem várias características interessantes nesses DCCs, mas hoje eu vou mostrar essa característica em que eles se comportam como web components, tá certo? E esse playground é o lugar onde a gente vai poder rodar, escrever código e rodar e ver os DCCs funcionando, tá? Então, eu tô imaginando aqui que a gente entrou nesses dois endereços e a gente vai começar brincando com o primeiro componente. O primeiro componente é um slider. O slider é aquele camaradinha que você usa pra fazer o deslizar, assim, né? Então, vocês estão vendo esse código aqui embaixo, olha. Ele é um tag HTML, isso é bacana, ele é um tag, você bota dentro de uma página HTML, chama DCCslider, né? Aí você define alguns atributos. Nesse caso, os atributos, eles vão se comportar que nem as propriedades que a gente viu do componente. Então, esse componente, ele pode ser visto por esse diagrama aqui, ó. Opa, aqui, ó. É esse diagrama aí. Ele tem três propriedades, variável, mínimo e máximo. A variável é o nome da variável que vai receber o valor do slider. Mínimo é o valor mínimo e máximo é o valor máximo que o slider vai. Então, vamos brincar um pouquinho disso aqui, tá certo? É bem facinho usar o Web Components. Aqui na documentação, eu tenho esse exemplo. Eu vou até pegar ele aqui, porque fica mais fácil pra mim, tá? Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Slider. Ele tem outros campos, mas eu acho que eu tirei esses outros campos pra ficar mais simples, tá? Então, eu vou deixar só a parte que eu coloquei lá. É, que mostra se vai aparecer um índice ou não. Ele tem outras coisas, depois você pode ver na documentação. Então, eu tô copiando o exemplo lá. Variable age, vocês podem ver aqui. Mínimo, máximo. E eu posso ou fazer assim, abrir o tag e fechar o tag, ou eu posso fazer um tag vazio, como tá lá no meu exemplo. Certo? Quando der um render, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer o componente aqui do lado, tá vendo? Ah, essa versão agora, eu acho que eu mudei e eu tenho que escrever índice aqui, que é uma outra propriedade pra aparecer o número, tá vendo? Olha lá. Ele não aparece o número como default. Eu devia colocar default, né? Então, Norte, o que aconteceu? Na hora que eu criei esse tag, ele pegou esse tag e no painel da direita ele insere o tag lá dentro da página pra você ver. Aí você vê o componente funcionando. Então, obviamente, aqui, você tá vendo o slide. Aí o que é bacana? Olha só, isso aqui. Esse sistema, ele é baseado num processo de mensagens. Broadcast de mensagens, que é aquele que vocês viram no último vídeo. Existe um barramento, os VCCs têm um barramento deles, onde componentes fazem broadcast de mensagem, tá certo? Uma vez que o componente é criado, ele já fica automaticamente associado a esse barramento. No caso do slider, ele faz um broadcast de uma mensagem assim, olha. Var, barra, o nome da variável que você escolheu, no caso age, barra changed. Esse é um tópico, lembra da história de tópicos? Peraí que ele... Lembra da história de tópicos? Esse é um tópico. Var, barra, age, barra, change. Ele criou um tópico assim. E no corpo da mensagem, ele diz que foi um DCC slider que mandou a mensagem e o valor é 67. Quer dizer, na medida que você vai mexendo no valor, ele vai mandando essa mensagem, certo? Bacana isso, né? Vocês vão ver que a gente vai usar isso para combinar os componentes, tá? Então vamos para o próximo passo agora. Próximo passo é o quê? Próximo passo é... É... Um outro web component agora. Que é esse tiozão aí, que é um paciente, né? É um dos personagens que eu criei. Que é um lively talk. Então, o lively talk, ele é um componente. Ele tem uma propriedade character que você dá um... Eu tenho uns personagens pré-definidos. Você dá o label do personagem, ele mostra. E speech é o que ele vai mostrar no balãozinho de conversa. Tá? Então, e ele tem... Vocês vão ver uma interface requerida aqui. Ele recebe... Ele recebe eventos, na verdade, né? Não é uma interface requerida. Ele recebe eventos. E daqui a pouco a gente vai explorar isso aí, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou testar esse tiozão aí. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai testar esse tiozão aqui. O lively talk. É esse cara aqui, ó. Provavelmente. Só que eu vou colocar da forma mais simples como tá no meu exemplo. Então, eu vou tirar o duration, porque o duration não tá lá no exemplo. Só tem o character e o speech. Please help me. E aqui eu fecho o tag. Tá vendo? Eu vou dar um render. E aí agora, olha só. Ele mostra o tiozão. E ele é até animado, assim. Entrando. Legal, né? Gastei um tempo fazendo isso. Bom. A mensagem, o que você colocou no speech aqui. Please help me. Ele vai colocar aqui, ó. Tá vendo? E eu consigo customizar o componente. Olha que legal. Você fala assim. Hello! Aí quando você der o render. Olha lá. Hello. Então, ou você coloca o dinossauro pulou na lama. Sei lá. Aí aparece lá o dinossauro. Você pode mudar esse cara aqui. Por exemplo, tem o Doctor. O Doctor muda o personagem. Ah! Você gostou! Você gostou, hein? Então. Vamos lá. Aí. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom. Tudo bem. Chega de brincar. Chega de brincar. Agora é sério. Tá. Pera aí que eu tô. Com dois slides abertos. Deixa eu fechar. Não. Eu não quero fechar o outro. Eu quero fechar esse. Tudo bem. Aí agora. Que a gente acabou a brincadeira. A gente vai pensar o seguinte. Imagina que eu tenho esse slider. E eu tenho. O LiveLitoca. Dois componentes. Só que agora eu quero fazer eles trabalhar em conjunto. Certo? Como? Eu quero que na. No balãozinho do personagem. Apareça lá. Sua idade é. E a idade que você colocar lá no slider. A idade que você mexer lá no slider vai aparecendo na hora lá no balãozinho. Certo? Bom. Então. Eu não sei se vocês repararam. Mas. O slider. Ele. Ele. Ele tem uma interface onde ele gera mensagens. E a gente até viu lá no ambiente. Ele vai gerando. Cada vez que você vai mexendo nele. Ele vai produzindo um evento. Uma mensagem. Colocando no barramento. Inclusive com o valor do. Da idade. O LiveLitoca. Como vocês estão vendo aí embaixo. Ele é capaz de receber mensagens. E ele consegue pegar o que tem nessa mensagem. E colocar lá dentro do balãozinho. Tá? Então. Vamos ver como é que seria essa brincadeira. Basicamente. O que você tem. São os dois caras. Olha só o padrão que eu acabei de mostrar para vocês. De mensagens e barramento. De um lado. Você tem o slider. Que vai gerar essa mensagem com a idade. Do outro. Você tem o LiveLitoca. Que é capaz de receber a mensagem e mostrar. Então. Tudo começa com o LiveLitoca. Fazendo um subscribe. Dizendo para o barramento. Olha. Barramento. Toda vez que você mandar. Que houver uma mensagem. Var age changed. Desse tópico. Me avisa. Certo? Daí. Quando o slider. Colocar uma mensagem dessa. O barramento. Entrega essa mensagem. Para o DCC LiveLitoca. Tá? Bom. Daí. Existe o seguinte. Tem componentes. Como o LiveLitoca. Que eles tem ações padrões. Associado a mensagem. Às vezes você precisa dizer qual é a ação. Mas muitas vezes você tem. A ação padrão. Nesse caso. A ação padrão. É que ele vai pegar o valor. Que está na mensagem. E vai colocar no balãozinho. É uma ação padrão. Que o componente tem. Então. Vamos ver isso funcionando aqui. Tá? Eu tenho já. Esse exemplo. Montado aqui. Em algum lugar. Certo? Ah não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma. Eu tenho que mostrar isso em. Ah. Eu não coloquei aqui. Né? Então. Isso. Eu coloquei aqui. Não. Não coloquei. Eu devia ter colocado. Hein gente? Então basicamente. Eu esqueci dessa parte. Desculpem. Basicamente. O que eu vou fazer é o seguinte. Tá? É. A construção. Ela está aqui. Tá? E eu vou apresentar para vocês. Então vamos olhar aqui. Ela grandona. Certo? Bom. Aqui eu tenho o slider. Tá vendo? O slider. Tá. Variável. Mínimo. Máximo. Aquele índex. Para aparecer lá o número. Né? Que eu esqueci. É. Uma coisa que o slider aceita. Se você quiser. É que você coloque dentro dele. Dentro do tag dele. Uma mensagem. E aí ele vai botar. Essa mensagem ao lado do slider. Slider. Tá certo? É simples assim. Então aí eu vou ter que abrir o tag. DCC Slider. E fechar o tag. DCC Slider. Isso aqui é um elemento. Tá? Daí. Você tem o. DCC Lively Talk. Que é esse aqui em cima. Que eu também já vi. Né? O character. Eu vou escolher o doctor. Aquele speech. Que eu falei. Só que agora o speech. Vai mudar para. Your age is. Então ele coloca só o prefixo da conversa. Your age is. Tá? E ele vai. Dar um subscribe. Olha só. E agora que é o subscribe. Note. Quem é que faz o subscribe? Vamos ver lá no nosso slide. Quem faz o subscribe. É realmente o Lively Talk. Que é o componente. Que quer escutar. É o. É o. É o cara. É ele. Se vocês se lembram. Eu tenho que assinar. Para dizer. Toda vez que tiver uma mudança no slider. Ele me avisa. Então se você olhar aqui em cima. Você vai ver que. Dentro do tag. DCC Lively Talk. Eu tenho um subscribe. Tá vendo? Então. Como ele está dentro. Desse componente. Ele entende. Que é esse componente. Que está assinando. E o tópico. Que ele está assinando. Tá. Então. Toda vez que ele receber a mensagem. Ele vai disparar a ação padrão. Que nesse caso. Vai ser. Mostrar o valor da mensagem. Que é a idade. Então eu vou copiar isso aqui. Lá para o playground. Tá. Vou copiar para cá. E eu vou dar um render. Então vocês vão ver que vai aparecer. O doutor aqui. O tiozão. Vai aparecer. O slider. Ali do lado. Estão vendo? Ali o slider. Opa. Ali o slider. E aí agora. Eu vou mexer aqui. E nota que bacana. Ele vai gerando mensagens. Como o outro componente assina. Ele recebe a mensagem. E atualiza no painel dele também. Então você está vendo que. De uma forma indireta. O que eu fiz na verdade. Usando esse protocolo de mensagens. Né. Usando esse protocolo de mensagens. Tem alguma coisa aqui. Que eu não sei o que que era. Que se perder. Ah. Já sei. Desculpa gente. As figurinhas se perderam aqui. Tá. São essas figurinhas aqui. Elas. Diziam estar lá. Mas. Não está. Então o que que eu fiz indiretamente. Indiretamente. O que eu fiz foi. Eu criei um sistema indireto. De fazer uma conexão entre os componentes. Concorda? Então. Na verdade. Assim. Eu usei o sistema de mensagens. Né. Para fazer dois componentes conversarem. Isso funciona. É comum fazer isso. Mas por enquanto. Eu estou fazendo um negócio. Que eu poderia ter feito. Usando uma conexão direta. A única vantagem. É que. Esses componentes. Isso é muito bom na web. Às vezes. Eu estou lá no lugar da página. Eu estou no negócio. Assim. Esse cara não tem o endereço do outro. Às vezes. Eu estou fazendo um site. Eu boto um carinha lá. E eu não quero. Eu não quero fazer um código. Para achar onde está o outro. Para fazer um connect. Então. É legal. Que eu faço um botão. Em qualquer lugar da página. E dou um publish. E ele. Manda a mensagem. E aí. Um outro componente. Que estiver em outro lugar. Vai receber essa mensagem. E vai fazer o que tem que ser feito. Isso é bem legal. Tá. Bom. Deixa eu introduzir um outro componente. Aqui agora para vocês. Que é o. Trigger. O trigger. Ele faz um botão. Comecei em cima. Tá vendo. Então. Você coloca o label. Que é o que vai aparecer no botão. O action. Que é a mensagem. Que ele vai mandar. Para o barramento. Esse aqui. Você configura a mensagem. Então. Eu configurei a mensagem. News. Disseas. Por exemplo. E o valor. É. É um valor que vai no corpo da mensagem. Tá. Esse valor vai no corpo da mensagem. Por exemplo. O tópico. Pode ser. News. Disseas. E o valor. Pode ser. Uma notícia qualquer. Eu vou usar esse cara. Então. Vamos brincar primeiro. De colocar ele lá. Certo. Para a gente. Estudar ele. Eu novamente. Aqui embaixo. Eu tenho uma seção. Que eu brinco só com as mensagens. Tá. Que é essa parte aqui. Selective. Publish. Subscribe. Describe. Então. Os exemplos que eu vou mostrar agora. Eu vou puxar daqui. Por exemplo. Eu vou pegar esse primeiro DCC Trigger aqui. Tá. E vou colocar lá no Playground. Tá. E aí vai aparecer o botão Disseas. O que que acontece? Quando eu clico nele. Você vai ver que aqui no negócio de mensagens. Que coitado. Já tá cheio. Eu vou dar um reload aqui. Pra dar uma zerada nesse careta aqui. Tá. Pronto. Vou dar um render. Disseas. Aparece uma mensagem. Tá vendo? O tópico é New Disease. O valor é a mesma coisa. Mas. Tudo bem. New Disease. Tudo bem? Ficou meio confuso. Podia ser outra coisa. Covid. Muito ruim. Nesse exemplo. 19. Aí. Vai aparecer no corpo da mensagem. Quando eu clicar. Covid. 19. Tá certo? Muito bem. Aí. O que que acontece agora? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou explorar ao limite. A ideia de que eu posso seletivamente combinar esses caretas aí. Tá certo? Ao limite agora. Vamos lá. Então. Primeiro. Eu vou criar dois botões. O primeiro botão. É aquele que eu já tinha. Disease. Ele vai lançar um tópico. News Disease. Certo? Então. Notícias sobre doenças. E aí. Tem uma notícia qualquer lá. Nova doença. Infelizmente. O nome tá meio parecido. O outro. É. O label vai ser medication. Ele vai lançar notícias sobre medicamentos. E aí. Ele vai falar que tem um novo medicamento. Então. Eu tô simulando. Aquele cenário que a gente viu no vídeo anterior. Que é como se eu tivesse um cara que publica notícias. Esses dois botões. Eles publicam notícias. Em tópicos diferentes. Um publica em News Disease. E o outro publica em News Medication. Agora eu vou fazer três assinantes. E agora. Eu vou usar com vocês. Aqueles filtros seletivos. Com coringas. Que eu mostrei. Então deixa eu dar só uma repassada aqui nos coringas. Tem aquele que é o sustenido. Que daquele ponto em diante. Ele filtra tudo. Tá certo? E tem aquele que é o mais. Que ele substitui só naquela posição. Por um nível de top. Daquele cara ali. Então. Vamos ver aqui. Olha. Eu tenho um médico. Que ele assina o subscribe. É aquele mesmo padrão. É o DCC. Dentro eu faço o subscribe. Ele assina o News. Sustenido. Ou seja. Qualquer notícia o médico quer receber. A enfermeira. Ela assina só doença. Certo? Então. Qualquer doença. Sobre qualquer informação de doença. A enfermeira quer receber. E. O. O paciente. Assina notícia sobre futebol. Certo? Bom. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Na nossa assinatura seletiva. A aplicação vai ficar mais ou menos assim. Né? Tá. Legal. Aqui ó. Aí. Eu vou pegar. Ela tá aqui ó. No arena. Eu vou pegar ela aqui. E vou copiar pro ambiente. Tá? Então você vai ver lá ó. Os três caretinhas aqui. Tá vendo? Os três caretas. Não ficou legal? Ah. Ficou legal. Ó. Então os três caretas aqui. E os dois botões. Então quando eu. Deixa eu zerar tudo aqui. Peraí. Renda. Porque aí o bloco de mensagem vai ficar vazio. Beleza. Então quando eu clicar no primeiro botão. Ele vai lançar a notícia News Disease. Tá. Aí agora vamos pensar. Quem. Eu queria que você. Antes de acontecer. Quem vai receber essa notícia. Tá. Olha lá as assinaturas que eu fiz. Tá. Eu vou deixar um tempinho você pensar. E me dizer. Quem vai receber essa notícia. Desses caras aqui. Tá. Então a notícia News Disease. Tá. Pessoal. Então. Vai ser o médico e a enfermeira. O médico. Tá pegando qualquer notícia. E a enfermeira. Porque tá pegando notícias de doença. Então vamos ver lá. Funcionar. Eu vou clicar aqui. Tá vendo aqui. O médico. Pegou aqui. E a enfermeira pegou aqui. Note que. Ele deu um publish. Aqui ele mostra o publish. Tópico News Disease. E o valor é a notícia. Tá. Agora se eu clicar em medication. Quem vai pegar. Vamos ver aqui. Olha. Por isso aqui. O médico vai pegar. Vai. Porque ele pega qualquer notícia. A enfermeira não. Porque ela só pega a doença. E o paciente nunca pega as notícias. Porque não interessa. Certo. Então. Olha lá. Só o médico mudou a notícia dele. Para News Medication. Os outros dois não mudaram. Certo. E aqui foi publicado. Então note que. Essa combinação de. Publish. Subscribe. Com barramento. Ela permite. Inclusive. Que a gente faça combinações. E que. Muitas vezes. Quem manda a mensagem. Não sabe o que vai acontecer com ela. O que vai ser feito dela. E isso é interessante. Em muitas aplicações. Muitas vezes. Eu quero publicar alguma coisa. Publicar um evento. Alguém clicou num botão. Alguém fez isso. E eu quero deixar por conta. Do outro lado. De decidir. O que ele vai fazer. Com essa mensagem. Então. Isso é uma boa forma. De você realmente dissociar. De você realmente criar. Essa autonomia. Dos componentes. Usando o Pattern. Pods. Subscribe. Tá certo? Bom. Como. Final disso aqui. Isso aqui é um exemplo prático. Eu já fiz comentários. Do Pattern. Isso aqui é um exemplo prático. Só para vocês verem. A coisa funcionando. Tá? Eu vou deixar aí. É. Uma recomendação. Vocês podem ver. Na prática. Isso sendo usado. Por exemplo. O Salesforce. É um site. Que. Trabalha com. Que tem a opção. De Web Components. Ele tem. O Salesforce. Eu não sei se todo mundo sabe. Mas é um. É um sistema de nuvem. Né. Que funciona na nuvem. Onde você consegue. Fazer o. Todo o gerenciamento. De suas vendas. Etc. Etc. Então. É uma plataforma. De. Custom. Relationship. Management. Né. Que é acompanhamento dos clientes. Gestão de. Do cliente. E aí. Ele tem um negócio. Chamado. Lightning Components. Components. Né. Esses Lightning Components. Ele segue essa ideia. De componentes que rodam na web. Tá certo. E aí. A ideia. É. Que eles criaram isso. Para que. As pessoas possam criar. Os próprios blocos. As próprias coisas. Deles. No Salesforce. Tá. Então. Essa aqui. É o jeitão. Do negócio. Tá. E. Ele usa. O Web Components Model. Ele também tem. O Lightning Web Components. Usa JavaScript. CSS. HTML. E o empacotamento. É feito pelo NPM. Deixa eu dar uma. Mostrada aqui. Eu não vou. Eu tenho um vídeo específico. Que depois eu vou deixar na descrição. Aqui. Dizendo. Onde está. Em que eu mostro. Eu mesmo. Crio coisas. No Lightning. Configuro. Para lá. Para lá. Eu não vou fazer isso agora. Porque eu não quero que esse vídeo. Fique muito longo. Tá certo. Então. Muito obrigado. Por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha achado. Esse vídeo divertido. A minha sugestão. É que você agora. Lá naquele espaço. Você se divirta. Você pega aqueles componentes. Vá conhecendo os componentes. Vá ligando. E vai pensando coisas. Que você pode fazer com eles. Tá. E até me dar sugestões. Já que sou eu que desenvolvi o framework. Tá. Se você gostou desse vídeo. E coisas afim. Assine o canal. Se você também gostou do framework. Dos Digital Content Components. Você pode participar com a gente. Do desenvolvimento do projeto. Ok. Obrigado. Essa é a licença. De uso. Dos slides.